Marcela e Heitor começam a se envolver debaixo do teto de Batista e Bianca, os respectivos noivos deles. Quem pode prever o futuro? Se você se casar, se eu me casar com o meu peço, nós moraremos juntos aqui nessa casa. Nós trajo muito tempo pela frente. Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.